e corta corta aqui para mim e aí tá vendo que posso ver mesmo aí e 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 meu Deus que bolão a gente vai comer uma semana esse bolo hein é bolo de uma semana aqui gente meu Deus e vamos ver ele num pratinho tá em prática em frente e aí 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 e eu comprei esses pra isso então então ele já acabou esse grande Pega-lhe, pega-lhe, pega-lhe Olha que música bonita Gente, tá muito grande esse pedaço Que nem tá Eu não tô nem conseguindo tirar Mas ele vai sair Vai ter que sair Vamos ver agora Olha Olha só O bolo que a Yale fez Para o nosso Bolo de prata Olha só Amor